A Conferência Nacional de Assistência Social, ela traz como tema a gestão e financiamento e um dos eixos é a gestão do trabalho, é um espaço em que nós convidamos todos os trabalhadores para estarem conosco nas conferências municipais, nas estaduais e por conseguinte na Conferência Nacional para que nós tenhamos como debater de maneira organizada, de maneira participativa, não só esse eixo, obviamente, como todos os sub-temas da conferência, mas sem se tratando especificamente desse, é uma oportunidade que a gente tem de trazer à tona o debate dos nossos anseios, nossas necessidades, com todos os temários aí já conhecidos pelos trabalhadores, como a questão de quadro, de plano de cargos, carreira e salário e outros assuntos que, de repente, nas conferências municipais, estaduais e na própria nacional, virão à tona e certamente nos permitirão estabelecer uma participação mais efetiva desse segmento na construção da política de assistência social do nosso país. Nona Conferência Nacional de Assistência Social Participe das etapas Municipal e Estadual Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS Música 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 Obrigado.